Olá gente, olha só, trazendo mais uma novidade aqui pra vocês aqui na feirinha da madrugada Olha só o que eu acabei de achar aqui pra vocês, gente, olha só que maravilha, gente Pra muita gente que pedia pro SAIS pra gente Olha só esse que eu achei aqui, ó Que sucesso tá esse aqui, gente Olha só Eu vou tá passando pra vocês Olha só, esse aqui é tamanho pro SAIS Esse aqui vai até que tamanho? Tamanho único no P3 Ele veste até que numeração? 50 Olha só, gente, esse aqui veste até o tamanho 50 Tamanho pro SAIS E ele tá saindo quantos? No atacado 50, gente, olha só Que maravilha, no atacado tá saindo 50 reais E esse preto? 35 35? Ele vai achar até que tamanho também? Esse tamanho tem 3 tamanhos, no G, no GG e no extra G Olha só, gente, ele tem até o tamanho extra G e vai até o tamanho 50 também Olha só, gente, que maravilha Esse aqui também é 35? Olha só, gente Tamanho 35 reais esse aqui também Que maravilha Olha só, que sucesso, gente, que tá aqui Vem pra cá, gente, que tá um arraso Olha só Esse aqui tem outros modelos de estampa Olha só Tem diversas cores É só vir pra cá, gente Entre em contato Eu vou tá deixando aqui o contato da loja Pra vocês terem entrando em contato Aqui está o cartãozinho da loja Olha só Vem pra cá, gente Tá um sucesso aqui, gente Olha só Que maravilha E eu ainda continuo aqui na rua Rodrigues dos Santos A altura do número 332, gente Olha só Faz entrega no ônibus Ônibus, correio Acima de quantas peças? 10? Acima de 10 peças Ela já faz entrega no ônibus, gente Ônibus e correio Olha só que maravilha Esse aqui é o canelado, né Olha só, gente Esse aqui é o tecido canelado Esse aqui é o viscolinho Viscolaica Olha só, gente Esse aqui é o viscolaica Olha só o outro também É a mesma coisa Que maravilha, gente Tá um sucesso aqui nessa banca Vem pra cá Olha só Não se esqueça de dizer que você veio pelo casal pechincha E esses aqui, tá saindo quantos? 45, gente Esse aqui tá saindo Olha só Esses aqui vão até que número? G2 Até o G2? Olha só, gente Aqui vai até o G2, gente Olha só que maravilha Pra quem pede o tamanho pro size Esses dois aqui vai até o G2 Olha só que sucesso Tá uma maravilha, gente Um arraso É só vir pra cá É o mesmo contato desse aqui É esse? É o mesmo contato, gente Dessa banca aqui, ó Que eu passei pra vocês É o mesmo contato dessa banca É só entrar em contato O conjunto tá saindo quantos? 65 Olha só, gente O conjunto aqui tá saindo 65 Olha só Quentinho o modelo dele, ó Qual que é o tecido desse conjunto? Lanzinha? Olha só Esse aqui, gente É lanzinha Esse tecido Esse aqui é qual? Não, o tecido Viscolinho Olha só, gente O tecido desse aqui é viscolinho Olha só Que maravilha Tecido viscolinho, gente Vem pra cá, gente É só Falar que veio pelo Casal Peixinho Já trazendo mais essa novidade pra vocês Aqui na feirinha da madrugada Olha só E vamos que vamos, gente Não se esqueça de deixar seu like Ative o sininho de notificações nesse vídeo Para que vocês não perdem nenhum vídeo nosso E vamos nessa